Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A figura representa o esquema de ligação dos faróis de um automóvel à bateria do veículo. O circuito é constituído por duas lâmpadas de 12 volts e 60 watts cada uma, uma chave de acionamento e um fusível de proteção, ambos de resistências desprezíveis. Os e os fios de ligação e conectores também são ideais. Se os dois faróis estiverem acesos, as opções indicadas nas alternativas, aquela que corresponde à menor amperagem do fusível capaz de proteger esse circuito é... Então, a ideia desse problema é a gente pensar no seguinte. Olha só. Essas lâmpadas, acho que a gente consegue perceber que elas estão associadas em paralelo. Não é? A bola fica meio estranha, não estou enxergando aqui não. Então, veja bem, vamos pensar assim, a bateria está aqui, traço maior, traço menor, tá? Aqui eu vou colocar o meu fusível, tá? Depois, aqui, eu vou botar a minha chave, vou deixar essa chave aberta, tá? Aí, note que quando você chegar nesse momento aqui, ó, a gente tem um nó e dois caminhos a seguir. Então, esse caminho eu vou fazer assim, ó, dois caminhos a seguir. Eu vou botar um caminho para baixo e um caminho para cima, certo? Esse caminho aqui de baixo, que está em azul, eu vou ter uma lâmpada, né? Vou botar aqui, ó, lâmpada um. Aliás, lâmpada dois pela figura, né? Deixa eu redesenhar esse pedaço aqui que ficou feio. Esse cara aqui seria a minha lâmpada dois. E aqui em cima eu teria a lâmpada um. Depois, esses fios, né, se juntam e vão para a minha bateria, certo? A gente sabe que a corrente elétrica, ela sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, a corrente elétrica, ela vai nessa direção. Vai passar pelo fusível. Quando essa chave, né, ela estiver fechada, a corrente elétrica vai passar aqui, né? Então, aqui seria a chave CH, beleza? A corrente elétrica, ela vai passar pela chave, porém, quando chegar aqui, ela vai se dividir, porque ela tem dois caminhos a seguir. Então, aqui seria o meu I1 e aqui seria o meu I2. Chegando aqui, elas juntam e formam a corrente elétrica que vai passar pelo restante do circuito. Porém, uma coisa importante é que ele disse que cada lâmpada, tá? Ela tem uma DDP de 12 volts e uma potência de 60 watts. Se eu tenho DDP, ou voltagem e potência, eu consigo achar a corrente elétrica que vai passar em cada lâmpada dessa. Então, a gente sabe que o pintinho faz piu, ou seja, corrente elétrica é igual à potência divididos por DDP, certo? Aqui é 12 volts. Então, o que a gente sabe? Que a potência de 60 divididos por 12. 60 divididos por 12, isso vai me dar 5 ampere. Então, eu sei que a corrente elétrica que passa na lâmpada 1 é de 5 ampere. A corrente elétrica que passa na lâmpada 2 é de 5 ampere. Porém, a corrente elétrica que vai passar pelo fusível, que é o nosso I, ele vai ser igual ao I1 mais o I2. ou seja, a corrente elétrica do circuito vai ser 5 mais 5, ou seja, 10 ampere, certo? Só que ele quer saber qual é o menor amperímetro, né? Que eu preciso ter aqui o menor valor do fusível para que tenha a menor amperagem para que ele proteja o circuito. 9 é menor. Se passa 10, eu coloco 9, ele queima. 4 também e 6 também. Eu fico entre 15 e 12, né? Então, como ele quer o menor fusível que proteja o circuito, eu posso ter um de 12 ampere, porque 12 ampere ele vai deixar passar os 10 ampere sem problema algum. Beleza? 11. 11. 12.